Com a Jornada Mundial da Juventude, nós podemos perceber que os jovens são igreja, que os jovens acreditam no Evangelho e passado um ano temos que continuar este caminho, temos que dar voz aos jovens, temos que começar a dar-lhes oportunidades. Os jovens têm de ser igreja porque só assim a igreja será jovem quando os jovens forem à igreja e se não lhe conseguirmos dar essas oportunidades vai chegar a uma certa altura que vamos acabar por afastar os jovens deste caminho e não é isso que nós queremos fazer.